Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu recebi uma mensagem, um relato de um inscrito que é o Fábio Rodrigues de Campinas sobre a Bajad, Dominar 200. E eu gostaria muito que vocês ouvissem, o áudio ficou longo, eu pedi para o Fábio ser mais sucinto, mais objetivo, mas ele não conseguiu. Então eu geralmente eu não coloco em uma velocidade maior, mas eu vou ter que colocar o áudio em uma velocidade maior para vocês poderem acompanhar, porque ficou nove minutos. Então eu vou ter que botar mais rápido aí, vocês vão acompanhar agora, vão ouvir o relato do Fábio Rodrigues, tá bom? Então acompanha aí, eu vou colocar uma imagem aí qualquer e vocês vão acompanhando o áudio do Fábio Rodrigues, tá bom? Acompanha aí, vocês vão entender a situação. Fala Tio Chico, Fábio aqui de Campinas, um abraço aí. Acho que mandei um monte de áudio aí, vou tentar resumir tudo no lado de só, para ficar melhor para esclarecer todo mundo. Primeiramente vou falar que eu ia comprar uma XR-190, aí eu fiquei meio assim, porque por conta de não sei o que vai acontecer, não sei se vai ter mudança, eu falei, ah meu, sabe de uma coisa? Vou lá na tripa, aqui perto de casa, moro perto de Sousa aqui e tal, aí beleza. Cheguei lá, um vendedor muito bacana ele, e me explicou, né, da moto, fiz umas perguntas, eu sou chato, e perguntei para ele, é da moto e tal, aí eu fiz um teste de ride lá com a motinha dele lá, né, ele falou, ah, faz um percurso e tal, tipo me deixou até, né, mais com a moto. Cara, adorei a moto, torcou, da motinha bacana, né? Eu falei, beleza. Chamei no Pix, pá, caiu. Ele falou assim, ó, amigão, amanhã já vem buscar aqui que eu vou adiantar para você, né, que era no dia seguinte, né, na bajagem, me ligou, fala, pessoal, tá ok, pode comprar umas pecinhas a mais e tal, foi lá, né, ele me explicou da moto de novo, né, pessoalmente ali, mostrando a motinha e tal, bacana, eu falei, pô, a moto é bonita, assim, sabe, que eu peguei, meu Deus do céu, moto bonita. Eu comentei ele, o pessoal aí da tripa é muito bacana, né, cafezinho, pagaram até café, cara, falei, meu Deus do céu, vai que bacana. Aí, beleza, eu saí no camotinha, porra, eu tava batendo, não tava ligando, eu falei, ué, o que tá acontecendo, né? Eu falei, se é que eu tô tão cabaço assim, daí eu bati e ligou, né, não, beleza, saí com a moto, você já foi lá, né, eu fui lá no balão aí embaixo, fiz a volta pra pegar a pista. Beleza, na hora que eu passei em frente da bajagem lá, do outro lado da avenida, e comecei a subir, ela já começou a falhar, eu falei, ah, será que eu tô aqui em marcha errada, sei lá, né, só que antes disso, aliás, esqueci de falar, eu abasteci, né, abasteci, porque ele falou que, ah, pô, coloca aditivada, né, eu fui lá e coloquei aditivada, aí beleza, eu fui lá, coloquei aditivada, coloquei os 50 meréis lá, foi, subindo, continuando subindo, que ali tem o semáforo, não é, acho que é 60 ali e tal, subindo, passei o semáforo, comecei a acelerar, comecei a acelerar, eu vi que ela fez um barulho estranho, né, cortando, eu falei, ué, daí eu continuei subindo, aí quando chegou um balãozinho lá em cima, ela começou a sair de giro assim, e cortou, pau, aí na mesma hora eu já chamei o meu WhatsApp, né, o vendedor, ele já perguntou onde que eu tava, ele já pegou a moto, já subiu, né, já me perguntando o que que tinha acontecido, eu falei, mano, a moto apagou, cara, a moto apagou, e aí ele ligou a moto, vamos lá pra, né, pra o pessoal ver, né, ele conseguiu ligar a moto, daí ele desceu com a minha moto, né, e eu fui descendo com a dele que ele veio, uma 400, aí beleza, chegando lá na Triple, né, aí os mecânicos já tinham embora, porque já era tarde já também, né, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, é, pelo jeito que ele falando, tá, pelo jeito que é aqui, pelo que eu tô vendo, é o TPS, né, eu até tinha conversado com o Elianço também, falando sobre esse problema, ele falou que era problema de lote e tal, sei lá, até então, falei, cara, quase morri, eu pensando, quase morri aqui, não é beleza, né, vou deixar aqui, porque isso pode acontecer, né, tipo, né, mas enfim, só que o meu primo tinha ido comigo de carro, só que ele já tinha embora, e como é que o Fábio ia embora? De Uber? Mas nem a pau, aí você vai deixar o Fábio, fala o seguinte, vai que a dominar aqui de teste pra casa, pode ir pra casa na hora que tiver, tiver pronta, só o jatirinho que você vem, pega, eu falei, ué, fechou, né, aí eu fui embora com a motinha, aí eu, cara, eu tinha um monte de coisa pra fazer, né, hoje, né, foi, é, não foi hoje, tinha um monte de coisa pra fazer, eu tinha que ir no cartório, porque eu vendi a moto pra dar, né, pra comprar essa daí, a dominar, aí, eu tinha que ir lá no cartório, eu reconheci firma, aí eu fui levar até lá em Sumaré, o documento pro dono agora da minha motinha que eu vendi, né, a 150 que eu tinha, que durou 12 anos comigo, fiz o motor duas vezes lá, olha que bom, mas, pô, quase 200 mil quilômetros, aí, voltando, usei a motinha, a motinha é deliciosa, cara, eu, 140, assim, ó, torcuda, cara, eu aceito a moto demais, né, a que ele me emprestou, aí deu umas 3 e meia, eu até liguei pra ele, né, explicando pra ele, né, cara, eu falei, meu, eu parei pra pensar aqui, cara, e se eu tivesse na pista e a moto parasse do nada, será que o caminhão ia conseguir feiar, entendeu? Do meu ponto de vista, é tão fácil resolver esse problema, se eles falam que é problema de lote, é tão mais fácil o cara pegar o número do lote, né, do meu, e eu falando com ele, é da minha, e zerar esse lote, tirar esse lote, isso, a gente achando que era TPS, né, aí ficou lá, ele falou lá, Fábio, vem buscar a moto, aí eu chegando lá, ele falou que era o sensor de temperatura, que foi na alta, daí apagou a moto, né, por conta do motor e tal, ele foi lá e desligou a moto, e, cara, daí eu fiquei, porra, mesmo assim, né, porra, uma coisa besta dessa, cara, por que que não chegou antes, né, eu ia até comprar a XRI 190, né, que eu falei no começo, aí eu não sei o que vai acontecer, mas eu vim no camotinha com a dominar, cara, é um tesão a moto, cara, e o pessoal da clipe me atendeu bem, ele falou lá, qualquer coisa, liga pra mim, se acontecer alguma coisa de novo, a motinha aqui tá à sua disposição, tá, mas ele falou que não, agora zerou o problema, ele me explicou algumas coisas também, que no próprio painel da moto, ele tem um, tipo, como se fosse um scanner, né, que lá fala que os erros, né, tipo, se aparecer um erro, se aparecer qualquer erro, já vai lá, né, pra ver o que que é, né, e aparece por lá, ele me explicou certinho, bacana, mas, sabe, ficou isso daí, né, uma coisa que eles poderiam resolver, até na fábrica, né, tendo um, fazendo uma rodagem na máquina mesmo, né, pra rodar lá a moto, pra ver os problemas da moto, né, mas enfim, Chico, fica aí com você agora, você relata aí o que que você acha, mas eu, pelo menos na motinha em si, eu achei bacana, mas esse experimento acontece em testa, que às vezes pode queimar a marca, né, mas eu não quero que isso aconteça, porque eu confio na marca, a motinha é muito boa, eu gostei, mas tem esse problema aí, né, que poderia estar resolvendo no começo. Vocês viram, né, pessoal, a situação do Fábio foi muito, ele me mandou primeiro um áudio, ele bem, bem, ele tava bem chateado, e ele mesmo foi muito sensato, porque ele primeiro mandou um áudio, que ele achava que fosse a TPS, o TPS da moto, e vocês viram, né, a moto falhou, e vejam o risco. Esse vídeo aqui, eu não quero que vocês entendam como um vídeo de crítica a triple, muito menos a Bajad, crítica negativa, mas eu vou, no final, eu vou mostrar que uma marca, pra poder avançar, ela precisa ter processos, e precisa cumprir processos, porque a concorrência aqui é muito complicada, nós temos Honda e Yamaha, que são marcas que estão aqui há 50 anos, e se a Bajad, ela quer realmente se estabelecer no mercado brasileiro, ela precisa estabelecer processos, e seguir rigorosamente esses processos. Não adianta o seu Valdir com Y dizendo, mas nós já seguimos processos, eu sei, mas é pouco, pra que isso não aconteça, e tá acontecendo, tem coisas que estão acontecendo que não dá pra aceitar. E eu faço esse vídeo aqui, não como crítica a Bajad, como crítica a triple, porque logo que eu recebi o áudio do Fábio, ele me mandou logo depois, eu não pude responder na hora, ele me mandou um outro áudio, que eu não botei aqui, porque eu acho que não vem ao caso, e ele disse, Chico, não foi o TPS, e aí ele já mais calmo, mais tranquilo, satisfeito, porque ele foi lá na concessionária, ele foi super bem atendido mesmo, inclusive no primeiro áudio que ele tava chateado, ele deixou claro, fui super bem atendido, deixaram a moto comigo, ele ficou com uma moto reserva, a triple deixou ele com a moto reserva, ou seja, não deixou ele empenhado sem a moto, porque o caso foi sério, e ele tava mais tranquilo dizendo, cara, foi tudo resolvido, tô satisfeito. Eu falei, Fábio, posso usar esse seu exemplo pra que a Bajad, ela seja mais criteriosa nos seus processos, e que isso sirva como uma crítica construtiva? Ele fez claro, e eu pedi pra ele gravar um outro áudio, contando todo o processo, mas eu pedi que ele fizesse de forma mais sucinta, ele não conseguiu, mas eu acho que é importante vocês entenderem toda a contextualização, desde a tomada de decisão, ele ia comprar uma Honda, até o momento de comprar a moto, a dominar 200, que ele tá adorando, e vocês veem que o consumidor brasileiro quer preço e qualidade? Mas que é preço? E ele tá super satisfeito com a moto, ele me mandou esse áudio, e ele conversou aqui comigo dizendo que realmente tá satisfeito e que ele acha importante. Ele disse aqui pra mim, ele escreveu aqui pra mim, olha só o que ele escreveu, quando eu pedi autorização, né, ele botou assim, é muito importante fazermos de um jeito que fique uma crítica construtiva pra eles crescerem com isso. Palavras do próprio Fábio Rodrigues. Então esse vídeo aqui é pra vocês, da Badiade do Brasil, crescerem, terem processos e colocarem seus processos mais criteriosos. Quais são os processos? Double check. Como a Royal Campinas implementou, e a Royal Brasil sequer tinha isso. Não tinha um double check. Que é, ativou a moto, recebeu a moto, porque os problemas da linha de montagem lá em Manaus, eles vão ocorrer até 2024, final de 2024, quando essa moto, essa marca completar dois anos. Fora isso, é inadmissível. Dois anos ainda tendo problemas na linha de montagem? Não, é inadmissível. Então, esses problemas eles vão ocorrer, claro que minimizados no decorrer do tempo. Mas, quando o concessionário, e aí vem a triple, que eu respeito pra caramba, vocês sabem, já fui lá na triple com meus irmãos Marcão e Ricardo, fomos muito bem atendidos. Inclusive, eu já deixei claro de público, quando e se um dia eu comprar uma Triumph, eu irei lá, vou comprar lá. Saio daqui de Salvador, de avião, e compro lá pra voltar pilotando. Do quanto eu fiquei satisfeito, não só pela negociação boa, quanto pelo atendimento. Então, o pessoal da Triple de Campinas, não vejam isso como uma crítica negativa, mas sim como uma crítica construtiva a vocês. E eu realmente, eu indico a Triple de Campinas pra todo o Brasil, tá? Todo o Brasil. Se você quer comprar uma moto, tem um bom atendimento, o espaço é legal, o ambiente é legal, estrutura boa, é bem legal. Tem moto pra teste, tá legal. Eu preciso deixar essas coisas claras, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente crítica. Eu sou ácido, eu sou crítico, eu não passo pano pra ninguém. Mas, nesse caso, eu quero muito que as marcas cresçam, tanto a Triple, quanto a própria Bajad. Então, double check. A Royal Enfield Brasil, sequer sabe o que era isso. A Royal Enfield Campinas, a concessionária de Campinas, trouxe esse conceito pras concessionárias Royal, que copiaram, todas copiaram. O double check é o seguinte, a moto, ela chega pra ser ativada, e ela é rechecada. Isso se perde tempo, a hora homem fica mais cara, porque o mecânico, ele vai checar tudo novamente. Ele vai fazer todas as checagens, e não aquela checagem padrão, e sim a checagem dupla. Ele vai checar tudo novamente, vai verificar tudo novamente, e ele vai entregar a moto ativada com tudo rechecado para minimizar esse tipo de problema. Se a Bajad sabe que há uma possibilidade grande de haver uma montagem equivocada pelo fato de ser o primeiro ano de operação, e eu repito, isso ocorre com todas as motos de início de operação, seja a CB300F, a Nova Saara, ou o XRE Saara, essas motos da Bajad são primeiras motos, são as motos que estão sendo primeiras linhas de montagem. Então, é compreensível sim, todas essas marcas, Honda, a Bajad, todas elas estão dando suporte das motos que têm um problema de montagem, já deixei isso claro para vocês. Honda também tem feito isso com a CB300F, tem feito um bom trabalho, dado atendimento em garantia para quem tem algum problema com as motos. Mas no caso da Bajad, tem que ter o double check, então fica aqui minha sugestão, a título de sugestão, seu Valdir com a Y, implemente o double check em todos os concessionários Bajad. Pessoal da Triple de Campinas, Campinas já tem um histórico excelente de concessionárias, não somente das marcas Royal e da Triumph e Bajad, eu sei também que existe a Rota K, se não me engano, acho que a Rota K fica em Campinas, Kawasaki, que também é boa, tem boa referência, então Campinas é um local, é um celeiro de boas referências quando se fala em concessionárias, em responsabilidade, qualidade no atendimento. Campinas é muito melhor do que São Paulo, galera, incrível, né? Então que a Triple de Campinas, Triple, Bajad e Triumph de Campinas, inicie o processo do double check, faça rechecagem, rechecagem completa das motos da Bajad, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema em relação a essas falhas, porque isso está ocorrendo, gente, isso está ocorrendo, não é o primeiro relato que eu recebo de inscrito. Eu vou pedir para todos os inscritos que tenham uma Bajad de dominar 200, 400, 160, e que teve um problema parecido, deixa nos comentários, mas deixa a título de crescimento, de uma crítica construtiva à Bajad. Eu preciso fazer essa crítica, porque como o próprio Fábio Rodrigues disse aqui, é muito importante fazermos de um jeito que fique uma crítica construtiva, para que eles cresçam com isso, eles a Bajad. Beleza, galera? Então, se o Valdir com Y vamos implementar o double check nos concessionários, é uma sugestão. O senhor segue se o senhor quiser. E Triple de Campinas, vocês já têm um trabalho excelente, implementa o double check, faz a rechecagem, eu sei que é custo, eu sei que é hora homem, mas a Royal Enfield Campinas já implementou isso há três anos, e eles são considerados a melhor concessionária do Brasil. Por que não continuar esses processos excelentes, de excelência, na cidade de Campinas, que é referência? Então fica aqui minha sugestão, meu agradecimento ao Fábio Rodrigues, que foi muito gentil, cedeu esse, me deu autorização para falar sobre isso, e fica uma crítica, porque os problemas existem, os problemas e erros de montagem existem, e que para minimizar esses problemas, e que evite o risco de acidente com os consumidores. Imagine se ocorre uma tragédia, a gente não quer isso, muito pelo contrário. O meu desejo é que a Badiade cresça, tome fatia, sabe com a minha vontade? É que a Badiade, em menos de 10 anos, tire 20% da Honda e 10% da Yamaha. Vai ser lindo, eu quero ver o mar pegar fogo para vocês comerem peixe frito. Tá bom? Seu Valdir com Y, presta atenção, hein? Fica a minha sugestão aí, tá? Fica a minha sugestão aí, tá? Fica a minha sugestão aí, tá? Fica a minha sugestão aí, tá?